Com o advento do Big Data, como proteger as informações e como fazer a segurança deste enorme volume de dados? Sim, o advento do Big Data justamente gera muita informação. E isso acaba trazendo que quem tem informação tem poder. E aí, consequentemente, você precisa proteger essa informação. Então, mais do que nunca, o Big Data gera massa de dados, você precisa proteger essas informações e a tecnologia que nós utilizamos de desduplicação de dados dentro da divisão de BRS, que é a divisão de Backup e Recovery System, ela hoje trabalha focada nisso. É justamente olhar quais são os tipos de dados. O Backup é a palavra do momento de fazer backup, mas proteção da informação é importante. E justamente quando você trabalha dados, você precisa saber como salvar esses dados. Então, a proteção do Big Data hoje está atrelada muito à proteção das informações dentro da companhia da EMC, prioridade da EMC. Quando a gente fala de Big Data, a gente sempre imagina aquelas corporações enormes. Mas e as pequenas e as médias empresas, como elas ficam? Elas também enfrentam esse problema? Elas também têm que fazer backup? Existe alguma coisa pontual para as PMS? Para as pequenas e médias empresas, eu acho que o advento do Big Data gera informação. Você pode estar falando de empresas que geram montanhas de dados, e é uma empresa pequena. Então, a flexibilidade da divisão de backup da EMC é justamente poder atender o cliente que tem gigas de backup ao cliente que tem petabytes de backup. Então, temos soluções que a gente chama de On-Premises, que são soluções em que a gente tem o backup efetivamente na casa do cliente. Então, ele tem essa solução de proteção da informação dentro da sua casa, ele protege esses dados. E tem as opções também que a gente chama de Off-Premises, que seria como se fosse terceirizar essas informações. Através de soluções que nós possuímos na cloud, como o Mose, por exemplo, que é o chamado Backup as a Service. Então, nós conseguimos atender esse cliente pequeno, o médio e o grande, dependendo da necessidade que ele tenha de proteção de informações. Quais são as tendências hoje para o mercado de backup? Nós vemos um declínio do backup em fita, ao mesmo tempo que há uma ascensão do backup em disco? Quando a gente fala de 30 anos atrás, realmente o custo do storage era alto. Com o advento das novas tecnologias, novos discos, novos poderes de processamento, o que acontece? O custo do disco, especificamente, caiu muito. Ele acabou se tornando muito mais rápido. Então, hoje o que acontece? Os devices, as memórias flashes, tudo o que você possui hoje dentro dos seus equipamentos, eles são muito mais econômicos do que fita. E fita, o que acontece? Ela não avançou na tecnologia. Ela até conseguiu gravar ao longo do tempo mais informações no espaço magnético menor, mas ela continuou sendo um espaço magnético, sujeito a data check, problema de movimentação de fita, você precisa dar manutenção para esse tipo de mídia. E a mídia acabou, está caindo uma tendência realmente muito acentuada, porque o cliente está movendo isso para disco, para justamente ser mais rápido no momento do restore. Novamente, backup de dados é uma proteção que você precisa ter hoje, mas a palavra de origem é restore. Você precisa ser tão restore, rápido, quanto é rápido o seu backup. E se isso estiver em disco, é muito mais rápido você conseguir a informação do que você ter que buscar uma fita para montar uma fita, ler essa fita e torcer para que ela não dê nenhum problema na hora de leitura. Mas essa substituição, ela ocorre lentamente? Existe um porcentual que vocês possam dizer de empresas que já fizeram essa migração? Ou nós estamos ainda bem no comecinho dessa era? Uma boa pergunta. Existe uma jornada para isso. Você simplesmente, novamente, uma das perguntas que você me fez, que era a análise do dado. Eu preciso saber que tipo de informação você tem, como você retém essa informação. Então, ou seja, na hora que eu faço uma migração, eu preciso migrar gradativamente os dados, porque existem dados que você precisa acessar naquele momento zero, existem aqueles dados que você pode acessar depois, e você pode fazer uma migração gradativa. Nem todas as informações precisam ir necessariamente para a disco. Mas só o ano passado, em 2012, nós tivemos quase mil clientes que foram para o que a gente chama de tape-less, que é essa eliminação completa de fita. São clientes que antes ele tinha uma manipulação, backups diários, semanais, mensais, anuais, que às vezes você tinha um prazo de esperação de um, dois anos, e tudo isso eu consigo, com a desduplicação de dados, como eu reduzo a quantidade de dados que são repetitivos dentro da empresa, guardar num espaço de disco muito menor. Então, se eu consigo colocar todo o disco, toda a informação dentro da informação de disco, que o acesso é muito rápido, eu não preciso mais da fita. Então, consequentemente, só o ano passado, tivemos globalmente mais de mil clientes que migramos para o que a gente chama de tape-less, e hoje ele não tem mais isso na organização. Até para eventuais necessidades de disaster recovery, que antes ele utilizava a Kombi, o transporte, para levar isso para um outro site, hoje, através do IP, você consegue colocar esse outro disco naquela outra localidade, faz a réplica e você passar a ter um disaster recovery muito mais efetivo do que você ter que correr para ir atrás da fita para obter a recuperação de informações.